E a forte chuva de ontem deixou marcas de destruição na macro região. A cidade mais atingida foi São Carlos. A tempestade que atingiu São Carlos no fim da tarde de ontem foi de mais de 75 milímetros em menos de uma hora. No caso mais grave, a Defesa Civil registrou o desmoronamento de terra e pedras na rua Itália, na região do Pontilhão da Vila Prado. Um carro foi atingido, mas ninguém se feriu. O local está interditado pela equipe do trânsito. Ocorreram também pontos de alagamento, como na Rotatória do Cristo, da Praça Itália e do CDHU e Baixada do Mercado Municipal. E vários comerciantes e moradores foram prejudicados. Todas as equipes de plantão da Prefeitura estão nas ruas trabalhando para atender as ocorrências e fazer a limpeza dos locais. E fica o alerta. A previsão é de mais 35 milímetros de chuva na noite de hoje. A Defesa Civil solicita que motoristas evitem áreas de risco já sinalizadas pela Prefeitura. E a chuva forte assustou moradores de outras cidades da macro região. Ontem à noite, em Jaboticabal, o córrego da avenida Carlos Berchieri transbordou e alagou a via. Pessoas e um carro precisaram ser socorridas pelo corpo de bombeiros. Uma comerciante fez o vídeo da sorveteria dela tomada pela água. Já em Guariba, a enxurrada foi forte em várias ruas e atingiu veículos estacionados. Residências dos bairros Nelson Caporrusso e Mário Caseri ficaram alagadas. A Prefeitura de Guariba informou que a chuva na cidade ontem foi de 100 milímetros. O município ofereceu atendimento ao morador e a correção dos problemas que causaram a invasão da água. Já a Prefeitura de Jaboticabal foi questionada sobre o alagamento de ontem, mas respondeu que a chuva foi maior que a de 1999 e que as obras realizadas na cidade evitaram uma tragédia.